Olá, hoje nós vamos falar sobre a instalação do programa PicVit Minilab da impressora Haiti P525L. Vamos comigo. Primeiramente, vamos acessar o navegador de internet. Vamos entrar no site da Haiti, lembrando que é www.haiti.com, sem o BR. Vamos na última parte do site, selecionamos a opção Download Service. Aqui, vamos clicar nas opções seguintes. Temos algumas opções para selecionar e vamos na opção Software. Esperamos carregar. Selecionamos o sistema operacional, neste caso, Windows. Esperamos carregar novamente. E aqui, selecionamos o modelo da impressora, Neste caso, P525L. Clicamos em Procurar. Aqui temos algumas opções. A opção do software ID QuickDesire, onde vamos falar um pouco também, e PicVit Minilab. Clicamos em Download. Aqui embaixo já vai aparecer que está fazendo o download. Vamos aguardar. Após terminar o download, download, vamos na pasta Download. Aqui teremos já o nosso software baixado em formato ZIP. Clicamos com o botão direito do mouse e extrair aqui. Logo após extrair o arquivo, aparecerá uma nova pasta. entrada. Entramos nela e selecionamos a opção Setup, que é um aplicativo para instalação. Um duplo clique. Selecionamos a opção Sim. Aqui teremos alguns idiomas para seleção. Como aqui estamos no Brasil, vamos para o português, que é o padrão. OK. Nesta parte é muito fácil. Basta clicar na opção Seguinte. E sim. Esperamos o carregamento. Aqui esperamos carregar e instalação. Nesta tela temos a opção já de colocar o nosso software na nossa área de trabalho. Aqui eu já vou deixar ele selecionado. Clicamos em concluir e já teremos o nosso software pronto e aberto para trabalhar. Após a instalação, o nosso software já vai abrir automaticamente. Neste caso, a impressora ainda não está inserida no nosso software. Vamos para espaço agora. Clicamos em configuração. A senha aqui é bem fácil. Um, dois, três, quatro. Botão OK. E vamos direto para a opção Saída e impressora. Aqui nós já veremos a impressora. Ela já está aqui com o número de série dela e tudo certinho e já pronta para você adicionar. Basta clicar na opção Selecionar e ela já vai vir para o quadro de baixo, onde está escrito Impressora Ativa. Depois disso, é só clicar em Fechar e a impressora já estará habilitada para imprimir. Nesta parte, você pode visualizar no sistema a quantidade de cópias que ainda há no seu Ribbon. Na tela inicial desse software, temos várias opções para selecionar. As opções mais selecionadas são as seguintes. Aqui temos os tamanhos que podemos imprimir nas nossas impressoras Haiti. Algumas delas, é claro, que não conseguiremos fazer na impressora P525L. Neste caso aqui, eu vou citar algumas opções. O tamanho padrão de impressão que a impressora P525L faz é o 4x6 que é o 10x15, o 5x7 que é o 13x18 e o 6x8 que é o tamanho 15x20. São os tamanhos padrões que costumamos trabalhar. Aqui nessa caixa, podemos selecionar a quantidade de cópias que queremos para cada foto selecionada. Por exemplo, normalmente quando um cliente chega em sua loja, você vai imprimir uma foto de cada arquivo que ele te passar. Aqui nessa caixa, nós podemos selecionar a quantidade de fotos para cada arquivo selecionado. Podemos então deixar aqui com a seleção 1, que será a opção de uma foto para cada arquivo. Aqui, deixamos em nenhum para poder abrir as fotos no tamanho de fita selecionado, 10x15, 13x18 ou o 15x20. Quando selecionamos as opções aqui, o kit que precisa ser inserido na impressora é o kit que nós queremos fazer a impressão. Aqui, nós estamos usando o papel 10x15, que é o 4x6. Vamos para a primeira impressão. Selecionamos a opção abrir arquivo. Aqui, nós vamos ter todas as opções do nosso computador. Nós podemos criar uma pasta para poder fazer as impressões, selecionar as opções que nós queremos. Por exemplo, aqui nós já estamos em uma pasta pré-selecionada, que é de costume o uso, que é a pasta imagem. Para eu poder visualizar melhor as fotos, eu posso clicar na lupa, aqui ao lado direito, superior, e elas vão abrir para mim em miniaturas. Eu seleciono a foto que eu quero, posso selecionar mais de uma foto clicando no botão shift do meu teclado, ou a tecla control também. Seleciono a impressora, isso é muito importante aqui, porque se você não selecionar a impressora, ela não vai poder fazer as fotos. Clique no botão ok e aqui ela já aparece o tamanho da fita que eu estou utilizando. Se eu tiver mais de uma impressora conectada nesse sistema, aparecerá outros tamanhos se a impressora tiver com outro tamanho de kit. Clico em ok e a foto ela vai abrir aqui para a gente poder fazer as edições necessárias. Para eu poder aumentar a foto, eu posso dar um duplo clique na foto, ou se não, eu clico no botão mudar vista. Aqui nós teremos algumas opções para poder editar a foto, até mesmo algumas opções de cores, como aumentar, deixar a foto um pouco mais amarelada, mais avermelhada, de acordo com o seu gosto. Podemos também aproximar a foto, redirecionar para um dos cantos, para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, ou podemos voltar à parte original da foto. Como lá no início eu citei que tínhamos selecionado para cada arquivo ter uma foto selecionada já, nós podemos clicar nessa seta ao lado e podemos também editar as outras fotos que selecionamos para impressão. Aqui eu posso enquadrar a foto, por exemplo, ela está um pouco desenquadrada. Aqui podemos deixar ela mais enquadrada para a impressão sair com mais qualidade. necessidade. Essa está com uma foto, essa está muito bem enquadrada e depois para imprimir basta clicar na opção imprimir. As fotos irão já diretamente para impressora. pasando. e 정 crying. E aí E aí E aí nessa tela vamos selecionar a opção e demoldura e aqui nós já temos algumas opções já prontas para você poder trabalhar quando eu quiser mudar a opção de tamanhos eu clico em navegador e aqui eu tenho várias opções tenho algumas opções utilizadas em outras regiões do mundo e é mais utilizadas estarão em latim américa aonde nós teremos todos os tamanhos já prontos para a utilização os tamanhos mais utilizados o tamanho 2 por 2 o tamanho 3 por 4 o tamanho 3 e meio por 4 e meio o tamanho 5 por 7 e o tamanho 6 por 9 detalhe todos esses tamanhos estarão em milímetros por isso aqui se encontra 20 por 20 no tamanho 2 por 2 e assim por diante neste caso vamos selecionar aqui um 3 por 4 que é 30 por 40 milímetros aqui nós temos duas opções para esse tamanho temos a opção de 8 fotos de uma pessoa só e temos a opção também de duas fotos para quatro pessoas diferentes isso posso fazer na mesma chapa tá aqui vamos selecionar a opção de 8 fotos de uma pessoa só eu clico no botão ok aqui ele já vai aparecer para mim a quantidade de fotos por pessoa depois disso vamos fazer o mesmo caminho que fizemos no 10 por 15 abrir arquivo vamos clicar aqui na lupa para aumentar e ter as miniaturas para podermos identificar com mais facilidade aqui eu já tenho um tamanho 3 por 4 pronto vamos clicar em ok ele já vai aparecer para mim na tela do meu sistema do meu software podemos clicar aqui em mudar vista para fazer algumas edições assim como fizemos no 3 por 4 temos a opção de afastar a foto temos a opção de aproximar a foto temos a opção de levar a foto para o lado direito ou para o lado esquerdo para cima para baixo enfim temos várias opções para poder editar a foto aqui assim como cores como giro de fotos os olhos vermelhos vamos clicar aqui nessa nesse mais aqui e aplicar a opção se tivermos a necessidade se não tivermos podemos já voltar aqui podemos também aumentar a quantidade de 3 por 4 que nós queremos no caso de chapas 3 por 4 e clicamos na opção imprimir a foto já irá para impressão e sairá pronta para você somente cortar o tamanho 3 por 4 aqui temos a foto 3 por 4 pronta basta você cortar e entregar para o seu cliente agora eu vou ensinar como você criar um tamanho de foto da maneira que você quer você pode personalizar esse tamanho pode ser um 3 por 5 ou 5 por 8 dentro do 10 por 15 você cria no tamanho que você quiser entramos em configuração a senha 1 2 3 4 que é uma senha padrão entramos na opção adicionar conteúdo de moldura aqui temos várias opções para poder adicionar vamos criar aqui uma moldura 3 por 4 selecionando a opção adicionar vamos colocar aqui uma região que vai ficar mais fácil para você selecionar na hora da impressão vamos colocar aqui Brasil embaixo vamos colocar o nome do aplicativo que pode ser por exemplo um 3 por 4 e vamos clicar em ok aqui já criamos o nome da região e o tal e o modelo do aplicativo tá aqui vamos selecionar a opção novo layout para podermos criar essa opção lembrando tudo em milímetros então aqui nós vamos colocar 30 por 40 e aqui embaixo já vai aparecer várias fotos no tamanho 3 por 4 porém dessa forma aqui elas ficam muito grudadas ficam mais difíceis para serem cortadas então podemos vir aqui e selecionar borda e colocar um na borda e aí temos já uma certa tranquilidade para fazer o corte um certo espaço de foto para foto se eu quiser salvar dessa forma eu já posso salvar aqui e teremos oito fotos de uma pessoa clico em salvar ele já vai aparecer aqui posso criar também um novo layout para alterar essa quantidade de fotos por pessoa vamos lá vamos colocar a borda um e aqui podemos selecionar duas fotos quatro fotos de duas pessoas quatro pessoas sendo duas fotos de cada uma e a última opção oito fotos uma de cada pessoa posso clicar aqui em salvar e aqui ele já também me mostra a opção que eu criei cada cor aqui demonstrada significa uma pessoa então são oito pessoas agora vamos usar essas esses tamanhos que nós criamos por exemplo já selecionei a opção moldura e demoldura vou para o navegador selecionar selecionar aqui a região onde nós criamos o brasil e aqui nós selecionamos a opção três por quatro como aqui nós fizemos somente uma opção de três por quatro e inserimos duas opções de modelo vou selecionar aqui oito fotos diferentes né para oito pessoas uma foto de cada um e clico em ok vamos em abrir arquivo podemos selecionar aqui então oito fotos vou clicar na primeira e selecionar aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete oito fotos clico em ok já estão todas selecionadas lembrando que aqui todas são fotos para 10 por 15 só uma delas é para o 3 por 4 é somente um modelo e uma forma de mostrar para vocês as opções que a haitite fornece 3 2 1 gravando aqui nós já temos as oito fotos selecionadas todos os outros vídeos não como mostrei anteriormente temos as opções de mudar a vista e fazer algumas edições nas fotos aqui vamos passar uma por uma e ver se alguma delas precisa de algum tipo de edição nessa vamos fazer uma edição e enquadrar ela melhor ok agora vamos para impressão e conforme configuramos são as oito fotos de clientes diferentes vamos lá agora vamos para a parte de molduras a partir de eventos para inserir as molduras é simples basta clicar aqui em configuração vamos entrar com a senha padrão 1 2 3 4 ok e vamos para a opção adicionar conteúdo de moldura selecionamos a opção frame os tamanhos que podemos selecionar 10 por 15 13 por 18 e 15 por 20 o tamanho 15 por 23 ele não tem mais disponível no mercado aqui vamos selecionar o tamanho 10 por 15 e vamos criar uma nova moldura vamos clicar em adicionar colocamos um nome por exemplo eventos e entramos em browser aqui já temos uma moldura criada para montar essas molduras você vai montar no photoshop para o 10 por 15 1.844 pixels por 1.240 pixels para o tamanho 13 por 18 2140 pixels por 1.548 pixels para o 15 por 20 2.434 pixels por 1.844 pixels dessa forma você montará no modo paisagem para o modo retrato basta inverter as opções vamos lá clicamos na moldura e clicamos em abrir ela já vai abrir aqui é só clicar em ok agora vamos importar a moldura para o software clicamos em importar frame selecionamos a moldura dessa forma vamos carregar ela em png que é o modo reconhecido pelo software e clicamos em open aqui já importamos o frame aqui já importamos o frame para o nosso software lembrando que na montagem do photoshop o fundo precisa ser transparente vamos lá aqui já carregamos vamos fechar agora selecionamos a opção moldura divertida e clicamos em navegador aqui teremos a opção de tamanhos a opção aqui criada é eventos fora as outras que já temos as opções criadas clicamos em moldura ela já vai aparecer a miniatura na lateral e clicamos em ok ela já estará habilitada do lado direito do seu software agora vamos imaginar que você esteja em um evento basta você tirar o seu cartão de memória da câmera inserir no notebook e vamos aos trabalhos agora abrir arquivo lembrando que já também temos que ter a moldura selecionada vamos clicar na lupa para que possamos ver as fotos em miniatura esperar carregar e aqui podemos selecionar a quantidade de fotos que quisermos clicamos em ok aqui podemos dar um duplo clique na foto ou clicar na opção mudar de vista para que a foto fique ampliada e possamos editar aqui a foto já está bem enquadrada vamos para a próxima nessa foto ela não está muito bem enquadrada então vamos mudar as opções aqui vamos dar uma editada nela clicando em afastar até ela se enquadrar no tamanho da moldura vamos para a próxima aqui também vamos mudar a vamos editar a imagem vamos para a próxima aqui também vamos editar pronto após as edições basta clicar em imprimir em questão de segundos você tem as fotos prontas do seu evento para entregar ao seu cliente e aí